Olá, Natal, tempo de festa e de presente, só que nesse ano a expectativa do comércio é um pouco diferente. O brasileiro anda endividado e com menos dinheiro no bolso. Os comerciantes estão na torcida para que o 13º seja gasto com as lembrancinhas. Nós fomos às ruas mostrar como está o movimento às vésperas do Natal. Todo mundo está sabendo já que não vai ter presente. Eu falei que não vai ter presente, que esse ano está muito escasso de dinheiro. Nas vitrines, preços chamativos, mas não está fácil para ninguém. Para o Natal de 2014, o comércio tem uma estimativa muito pessimista, pior dos últimos 10 anos, um crescimento de apenas 2%. Para se ter ideia, no ano passado, as vendas cresceram bem mais e chegaram a 5,1%. Parte dessa previsão é resultado de um ano atípico no Brasil. Nós tivemos a Copa do Mundo, que praticamente não foi tão boa como o empresário precisaria. As eleições também contribuíram muito para poder atrapalhar o comércio. Para a sorte dos comerciantes, a maioria dos brasileiros sempre dá um jeitinho de comprar um presente. O Rodrigo nem sabe se vai receber o cartão solicitado no banco a tempo do Natal. Tem cartão de crédito? Como é que vai fazer as compras de Natal? É, vou ver se eu consigo um adiantamento, algo assim, para fazer as compras no dinheiro mesmo. E nessa época, o décimo terceiro é a salvação para muita gente. Quem recebeu a primeira parcela do benefício já espera a segunda parte para gastar ainda mais com as compras de Natal. O décimo terceiro é para os presentes. Sempre é. Vamos gastar o décimo terceiro. Só com presente? Só com presente, para as pessoas que merecem, né? Existe um apelo muito forte a essa compulsão em dar presentes, às vezes até em demonstrar que se fez um esforço maior para dar um presente ou atribuir um valor muito grande ao preço do presente, o que muitas vezes é uma coisa absolutamente desnecessária. Então é muito difícil fugir a isso. A lista da Messia tem seis presentes. Dois ela já comprou. Ainda faltam quatro. Já comprei para minha amiga do serviço e para minha amiga que mora comigo. Quantos está gastando com cada presente? Mais ou menos 300 reais. É um valor alto? É, mas para quem vai receber, merece, né? É amigo. 200 reais de cada presente? Aham. Décimo terceiro? A melhor coisa que vem no momento certo. A economia pode estar terrível, pode estar ruim, mas que nesse período não existe crise. Nesse período todos nós compramos um presente. O ano passado foi 95 reais o preço médio. Esse ano está sendo em torno de 97 reais esse preço médio. E isso faz com que funcione bem a economia no Distrito Federal. Presentear alguém é muito bacana, mas o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo alerta os consumistas de plantão que pretendem comprometer a conta bancária com as lembrancinhas. A gente alerta que limite de cheque especial, limite de cartão de crédito não é complemento de salário. Então ele deve tomar cuidado. Até porque no início do ano vem todas as contas. Seguro, matrícula escolar, material escolar, IPVA, IPTU. E são contas que ele não tem como correr, ele tem que pagar. Mas mesmo que a pessoa não tenha dívidas, que tenha sobrado alguma coisa para ela gastar, por assim dizer, gastar propriamente, né? A gente recomenda que sempre seja feita uma reserva, uma poupança. Por quê? Primeiro por uma razão mais imediata, pelas contas do início do ano. A melhor dica é pagar à vista e ter consciência dos gastos. Nem que isso signifique selecionar as pessoas mais especiais para presentear. Pai, mãe e filho, tá bom. Só? Só. Por quê? Cara, não tá favorecendo muito a aquisição, né? Dinheiro tá pouco, dívida tá muito, então tem que dar uma maneirada. Não dá vontade de comprar mais um presente para a Karine? E ela quer sua namorada, merece um presente? Vontade de dar, só não tem dinheiro. Vai ser regradinho? Vou, porque senão depois falta conta para pagar. Para as compras de Natal, a aposentada Ilse Dias usa o cartão e prefere parcelar em poucas vezes para não perder o controle. Eu vejo o seguinte, se parcelar em várias vezes, você pode perder o controle, certo? Então eu prefiro no máximo três vezes para você ter o controle. E vale lembrar, a loja só é obrigada a trocar o produto em caso de defeito. O Código de Defesa do Consumidor garante um prazo de 90 dias para sapatos, roupas e eletrônicos, por exemplo. E 30 dias para presentes não duráveis, como alimentos, panetone, caixa de chocolate. Se ocorrer a promessa de troca, a condição de troca tem que estar na nota fiscal. Quantos dias, a partir de quando, porque às vezes você dá o presente. A troca é a partir do dia 26, ou a troca é a partir do dia 27. E qual o período de troca, se é sete dias, se é dez dias. Agora, hora de escolher o brinquedo da pequena Luísa. E não demora muito, ela se encanta com uma das primeiras opções. Ei, meu amor, sei que é esse, minha linda. Olha aqui, ó. A vendedora dá uma informação importante. A faixa etária do brinquedo, que é a partir dos seis meses de idade. Até três anos, então vai ser uma coisa que vai chamar a atenção dela até três anos. É bom ressaltar, a faixa etária e o selo do Inmetro são aspectos que precisam ser levados em conta na hora de escolher o brinquedo. Os pais, para economizarem e que a criança, o filho, use o brinquedo por mais tempo, costuma comprar brinquedo fora da faixa etária. Isso é um perigo. Porque, vamos supor, um brinquedo para uma criança de cinco anos é diferente de um brinquedo para uma criança de oito anos. Então, tem que se respeitar aquela faixa etária estipulada pelo Inmetro na embalagem do brinquedo. Por quê? Uma criança de cinco anos, se você observar as peças do brinquedo, geralmente elas são grandes e não são pontiagudas. Para a criança não se cortar e não conseguir engolir. À medida que ela vai ficando mais velha, as peças vão diminuindo e podem ter pontas. Então, primeiro, comprar dentro da faixa etária. Segundo, nunca comprar um brinquedo que não seja certificado pelo Inmetro. Então, às vezes a pessoa vai em feiras e compra brinquedo. Aquele pode ter uma tinta tóxica, a criança pode ter um prego, pode ter um parafuso solto, alguma coisa pode ser elétrica e dar choque. Então, alguma coisa que pode causar um acidente de consumo. Então, você compra dentro da especificação técnica da idade e certificado pelo Inmetro. Mais uma compra que saiu por volta dos 100 reais. Para a Ilse, os gastos ficaram dentro do previsto. Agora só falta o presente do neto e do genro. A gente tem que pôr o pezinho no freio. Então, é consciente na compra? Uma compra consciente, para não passar em branco e fazer o Natal feliz para todo mundo. A gente tem que pôr o pezinho no freio. A gente tem que pôr o pezinho no freio. A gente tem que pôr o pezinho no freio. A gente tem que pôr o pezinho no freio. A gente tem que pôr o pezinho no freio. A gente tem que pôr o pezinho no freio. A gente tem que pôr o pezinho no freio. A gente tem que pôr o pezinho no freio. Amém.